Galerinhas e bem-vindos ao Roser Family do Red Dark e da Mello! E agora eu quero ver todo mundo sabe deixando o que no like? O que? O ataque dos choros no like! O ataque dos choros ele é muito importante! Você sabe que é o ataque mais poderoso do mundo né? Verdade! Então deixa o like aí galera, se inscreve no canal e ativa o sininho e comenta aqui embaixo O ataque dos choros no like! Beleza? Que se tiver muito like sabe quem vai vir gravar aqui com a gente? Quem? O próprio choros! O chorinho? É porque eles estão com saudade dos choros! Ei! Então deixa o like aí galera, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? E agora fique com o vídeo! Não vou sair da fonte! Não vou sair da fonte, não adianta você ficar bravinho comigo! Ah, eu assoprei, eu sou o Red! O que que você tá soprando na minha cara? Tô bem bravo com você! Ai, e aí você fica brava soprando? Seu pai tá muito bravo hein, cuidado! Eu não ligo pro pai, depois que ele ficou mal, ele ficou muito chato! Eu não sou mal! Tá mal sim, eu sou a roupa! Hum, se bem que ele tá falando a verdade né? Hum, talvez só um pouco! É, talvez só um pouco! Eu sou o Red Dark! Eu quero dominar o mundo Pokémon, se que eu não consigo! E qual é o problema de eu querer dominar o mundo Pokémon? Porque você nunca vai conseguir! Aliás, eu quero que você seja o meu primeiro integrante da minha equipe! Eu recuso! Pera, que equipe? Bom, vocês vão ver, eu fiz um design meio maneiro até dela! De que? Da minha equipe! Pera aí só um pouquinho! É o Team Red, só um pouquinho! Mamãe, vamos fugir dele? Bom, vamos ver o que ele tá tramando antes! Ai, com certeza é uma coisa muito ruim, com certeza! Será que é ruim? Eu ainda tenho quase certeza que é! Não, espera aí, não vale olhar hein! Eu não tô olhando! Promete? Prometo! É a team mais legal e mais da hora do mundo! Cadê você? Não me procura! Pera! Pera! Agora sim! Pronto! Isso é sério? É! Vocês apareceram um cavaleiro! É a Team Red! Tá aparecendo um cavaleiro! Ué! Tem vários que parecem e eu não falo nada? Mas você jogou a Team Magma! Mas você tá aparecendo um cavaleiro! Cadê a espada? A Team Magma também parece! Só que a Team Magma é mais legal né? Pera! Essa é a sua team? É! A Team Red! Fala pra ele que tá horrível mamãe! É! Você tá... O... Eu vou mostrar pra todos vocês que isso não vai ser horrível e todos gostam disso! Você sabe que ninguém vai entrar na sua Team né? Todo mundo vai entrar e você vai ser o primeiro! Eu não vou entrar na sua Team! Eu me recuso! Parabéns! Não, não, não! Sabe o que eu vou fazer com seu cartãozinho? O que? Jogar na fonte! Você jogou o cartãozinho que todo mundo quer na fonte? Ninguém quer! Ainda bem que eu tenho mais! Ah não, não, não! Pera! Quanto você imprimiu disso? Ah! Ah! Bastante! Ah não, não! Eu já tenho mais dois! Eu vou me jogar na água daqui a pouco! Não, não se joga! Pera! Tu quer ser Team Aqua agora é? Eu acho que é melhor do que ser Team Red! Team Red é muito melhor que a Blue! Eu prefiro a Blue! Não! Depois que o Blue fez aquele time, você só quer isso né? Pera! O Blue fez o time dele! Pera aí! Blue! Tá ali! Beleza? Posso entrar na sua Team? Pode! Só tenho que assinar meu cartão azul! Beleza! Eu vou assinar! Eu tô indo pra aí! Beleza? Beleza! Tchau! Você não vai nada disso! Eu vou sim! Eu vou entrar na Team Blue! Mas a roupa dele é bem parecida com a minha! Ah! Mas a minha dele é azul! Pera! Tem a Team Blue mesmo e eu vou entrar também! O que você falou? Team Blue! Team Blue! Team Blue! Team Blue! Team Blue! Que tal a gente batalhar então de uma vez por todas? Pra? Pra? Pra gente ver quem vai ficar na Team Red e Team Blue! Se você ganhar de mim, eu vou até pra Team Blue até! Pera! Você vai mesmo! Porque eu sou imbatível! Ninguém pode ganhar de mim! Vamos lá! Eu sou Red! Não vou me desafiar! Ah, é? O que? Dragon Knight? Não! Gente, quanto você tem Dragon Knight? E é o meu Dragon Knight do Mini Farol! Ah, não! O do Mini Farol não! É do Farol, Xindros? Ah, é? Mewtwo então! Ah, Mewtwo Black! Mewtwo Black! Isso que é o mais impressionante! Quem que é esse aí? Pera aí que eu coloquei o Pokémon errado! Ambre ou é? Tô sem ataque da Ark? Ainda bem! Ainda bem! Tô sem ataque da Ark? Ufa! O que que você é que esse cara vai usar? Não sei! Mas antes... Mega Evolução! Ah, é? Ah, não! A gente não fez a Mega Evolução junto, né? Você também tá com Mega Evolução! Recover! Isso! Dark Pool! Isso é sério, Mewtwo? Vai lá! Ah, não! 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 Isso! Boa, Mewtwo! Ah, não! O que que é? Lucário? Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Ah, não! Isso aí é errado! Isso aí! Isso aí é mentira! Isso aí! Tchau! Tchau! Darkrai! Ah, Darkrai! Ah, não! Melhor de três! Não, não! Nada disso! Olha, deixa eu fazer isso! Alô! Bom, eu já coloquei seu nome aqui, tá? Beleza! Eu tô indo pra sua time agora, beleza? Ah, e sua mensagem também era pra colocar seu pai e coloquei também! Ah, tá bom! Ele vai entrar sim! Pera! Pera! Você já mandou uma mensagem pra ele antes de lutar comigo, colocando já meu nome, né? É, agora você faz parte do Team Blue! Deixa eu falar com ele, seu pai! Ah, tô! Pra você! Alô, alô! E aí, cara! Nossa! Eu nem sabia que você queria entrar na minha team! Ah, quero! Mas eu vou de vermelha, tá? Não, não! Já tenho uma roupa especialmente pra você! Toda azul! Pensa lá do bom, papai! O quê? Tô agindo sim! Pensa lá do bom! O quê? A Team do Blue é boa! É do bem! Ah, é? É! Vai adorar teu lá, né? Você não gostou? Olha bem pra cara dele! Você tá com essa cara, cara? Eu tô com essa cara pra você! Olha a minha cara pra você! Ah, é? Então... Olha como eu tô pra você! Ah, é? Então olha a minha cara pra você! Uau! É o seu ombro! É, agora eu vou... Ah, não! Agora eu vou até o Blue! Tchau! Ei, me tira daquilo lá! Não, você vai entrar, vamos! É, eu e você! Senão eu vou ficar abrindo com você! Ah, sério? Ah, tá bom! Então só por causa de você, Melo! Isso! Vai por causa da mamãe! Ah, é? Então eu não vou mais também! Vai sim! Fica brava! Tá bom, eu vou! Você tem tanto medo da mamãe assim! Não, eu não tenho! Não vai ele! Vamos, filho! Pense pro lado bom! Qual é o lado bom? Até seu bonézinho vai ficar azul! Não, meu boné ninguém toca! Alô? É, bom, eu já fabriquei o seu boné aqui, coloquei aqui I Love Blue, tá? É, tá tipo até com relevo o nome! Pera, não dá nem pra arriscar! Não, tá em relevo! Ah, você pode colocar uma canetinha pra ficar mais azulzinho, sabe? Alô? Oi, é o Ash! Tá passando a televisão agora! Por que que tá passando a televisão? Você entra no Team Blue! É uma revolução pro cenário de Pokémon! E você é fã do Blue? Não, só tô te zoando mesmo! Nossa, aí você vai ver! Eu vou entrar em todas as ligas, porque você entra só de raiva! Pelo menos eu não tô no Team Blue! Nossa, você vai ver! Você vai ver! Eu vou encontrar todos os seus Pokémon antigos e ganhar deles com eles de você!